Já na zona oeste da cidade, acidente parecido. Um jovem de 22 anos ficou ferido ao bater em um poste hoje de manhã na Avenida Caramuru. Segundo testemunhas, o condutor teria perdido o controle e atingido a estrutura. A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida para um hospital da cidade. A via precisou ser interditada até o guincho remover o veículo. A CPFL foi acionada para substituir o poste.